Receita de Família Oferecimento Chefa É mais que sabor, é sabor a qualquer hora E é com muito prazer que a gente recebe hoje no Receita de Família Pela primeira vez a chefe Richelle Carneiro Ela que é chefe confeiteira do Hotel Hilton em São Paulo Que é um hotel maravilhoso, é um luxo aquilo, né? Parabéns, viu? Obrigada E o que você vai aprontar hoje aqui de páscoa? Esse cone aqui tá tão colorido que tá chamando a atenção Muito legal A proposta é o Faça e Venda, né? Que é um cone recheado com brigadeiro que não vai ao fogo Já começa a facilidade aí Fácil, ó, gostei Bem fácil E aí, pra dar uma diferenciada e puxar agora pra páscoa A gente vai rechear com bolo de cenoura E o brigadeiro Já tá até, né? Isso Sareladinho, pronto pra gente rechear Pronto pra rechear Então anote aí os ingredientes Cone recheado com bolo de cenoura e brigadeiro cremoso Ingredientes para o cone Cones para sorvete Cobertura fracionada ao leite Cobertura fracionada branca Corante laranja para chocolate Para o brigadeiro Meio quilo de chocolate Uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite chefa Pra começar, Vânia, eu vou te ensinar como que a gente prepara o cone Que é uma casquinha de sorvete Aquele bijuzinho Vai banhar lá dentro dele, tá vendo? Aqui dentro vai banhar com o quê? Cobertura fracionada Tá Por quê? Porque ele não precisa dar choque térmico Então você vai passar rapidinho e já vai secar E por fora também Aqui é o cobertura fracionada branca Que eu tingi de laranja Ah, ok Pra gente fazer uma cenourinha Tá Isso aqui vai evitar que muxe o biju Então quando eu faço essa selagem Que o chocolate vai ficar crocante Aí a gente vai para o brigadeiro? Para o brigadeiro Primeiro Qual o segredo dele, já que não vai ao fogo? É, então o segredo dele é o chocolate, né? Entendi Mas primeiro eu preciso derreter ele Tá, você derrete de 30 em 30 Até você ver que ele ficou fluido, assim Derretido, nesse ponto Isso, derretido, ó Bem fluido, tá bom? Então assim, lembrando que essa aqui Não é cobertura fracionada Cobertura nós usamos na casquinha Só lá Aqui não é a cobertura fracionada Aqui não, aqui é chocolate Isso Derretido aqui, agora é só misturar O creme de leite e o leite condensado Colocou o creme de leite E o leite condensado Só mexer Que ele já vai ficar a textura O ideal é colocar um pouquinho Pelo menos uns 20 minutos na geladeira Tá E daí ele vai ficar mais grossinho Fica melhor pra gente colocar no cone Então vai pra geladeira um pouquinho? Isso Então enquanto você coloca na geladeira Eu tenho o recadinho chefa pra você Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa Onde quiser Com as novas embalagens em lata Você tem sabor a qualquer hora do dia Escolha o seu Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina E o novo sabor goiaba Todos uma delícia Experimente também o chá verde sabor pêssego ou limão E o chá branco sabor lixia Super gostoso e refrescante Chefa, é mais que sabor É sabor a qualquer hora Depois que ficar na geladeira uns 20 minutos Assim que ele vai ficar, né? Essa consistência Olha, a gente dá pra bolhar mesmo Mais um pouquinho você já consegue fazer as bolinhas E passar no granulado Então agora a gente vai montar os nossos cones Aqui eu tô usando uma manga de confeitar Ó, colocou lá na manga Ele tá fechadinho Eu vou só dar um picotezinho aqui Vou pegar O brigadeiro primeiro O brigadeiro primeiro Nessa ordem, tá? No fundinho vai o brigadeiro Ó, coloquei lá Lá dentro o brigadeiro Uhum Tá Lindo? Tá Coloquei o brigadeiro Bolo de cenoura Que você faz o que você tá acostumado a fazer Tá cheio de receita, de dica, tem internet E aí fica assim Você esfarela ele Eu esfarelo na mão mesmo Então ó, colocou dentro do cone A gente pode ajustar com a mão Não tem problema Ó, tá vendo? Ai, que legal Bacana Aí ficou o brigadeiro e o bolinho Ai, deixa eu pôr Bom Eu quero aprender aqui Um pouquinho Você me fala quando tiver bom E você coloca Até tampar todinho o fundo Aí, tá ótimo Tá Agora nós vamos com mais bolo Tá Colocou Você viu a cremosidade dele? Você é fácil de trabalhar Maravilhoso Não tem problema Aperto aqui E agora eu vou com mais um pouquinho Quer tentar? Mas aí não pode passar Não pode passar? Não pode passar muito Olha só Estragando o prato da confeiteira aqui Então vamos Devagarzinho, né? Isso Olha a obra de arte de Vânia Ficou lindo Ficou lindo Então agora O que que nós vamos fazer? É Pegar a mesma cobertura Branca Que ela já tá aqui Tingida Pra gente poder Fazer a tampinha Então agora Vai de novo Micro-ondas Rapidinho 30 segundos Rapidinho Ó Derretidinho Fluído Também Tá Igual o chocolate Certo Tá bom? Então Depois que a gente Preencheu É só vim aqui Ó Uma colherzinha mesmo Tá vendo? E fazer a tampinha Põe pra secar Coloca pra secar Pode colocar assim Em um potinho Vocês viram que é fácil de fazer, né? E agora a gente vai montar Pra experimentar Que é a melhor hora do meu dia Combinado? Vamos lá Deixar bonito aqui E chegou a hora de experimentar O nosso cone recheado Com bolo de cenoura e brigadeiro Antes A chefa mandou presente pra você Confuso Tá? Tem uma caixa de produtos Aqui tem o néctar de frutas Tem o lançamento goiaba Que tá bem bacana Tem o creme de leite Que você usou na receita Tá? É pra você, viu? Obrigada Obrigada E eu só vou experimentar Pra gente Olha só Pra gente encerrar O nosso receita de família Hum 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 Então parabéns, viu? Obrigada Na próxima semana A gente volta com mais a PTV Fique com Deus Uma excelente semana pra você E pra toda a sua família Tchau Beijo